Bom dia! Iniciamos hoje, dia 20 de maio de 2022, a sessão virtual da décima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada e disponibilizada ao público nos termos do ato TIT-7 de 2020. Estão presentes a sessão de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, doutor Bruno Gonçalves, doutor Rubens Neves, doutor Odilo Sossolotti, doutora Selene Nakato Pereira, representante fiscal, e também registro a presença da doutora Carolina Itencatem, que fará a sustentação oral e acompanhamento do julgamento. Bom, dando início aqui aos trabalhos, vamos começar pelo processo 482-537-CRBS-SA, processo de relatoria do doutor Odilo. Doutora Carolina, e doutor Odilo vai fazer uma breve apresentação do caso, depois é aberta a palavra para a doutora. Está bem? Bom dia a todos. Trata-se de recurso misto, recurso de ofício e recurso ordinário, referente a uma única acusação, que seria acreditamento indevido, referente a combustíveis utilizados em carros de funcionários que seriam vendedores da empresa. Trata-se de uma indústria de bebidas. E, no entendimento do Fisco, não houve uma comprovação total. Inicialmente, o foi integralmente mantido e, posteriormente, a oitava Câmara Julgadora acolheu a preliminar de nulidade, tendo sido efetuado um novo julgamento. Nesse novo julgamento, então, houve a procedência parcial da acusação. Seria mais ou menos, acho que eu... Muito bem. Muito obrigada, doutor. Doutora Caroline, por favor. Bom dia a todos. Obrigada por essa oportunidade aqui. Bem, para fazer a breve síntese já colocada pelo juiz relator, então, houve uma decisão que foi anulada pelo tribunal quando do julgamento do recurso ordinário, essa decisão de primeira instância, ela deveria, então, ser substituída por outra. Bem, os autos retornaram à origem. O julgador, que já não era mais o mesmo, ele determinou algumas diligências que ele entendeu necessárias e essas diligências foram sendo atendidas, então, pela agente fiscal de rendas, respondidas e complementadas eventualmente pela recorrente, até que sobreveio uma manifestação da própria agente fiscal de rendas, reconhecendo que cerca de 80% dos créditos que foram apropriados, né, por conta das aquisições de combustível para abastecimento dos veículos dos vendedores da CRBSSA, estavam comprovados. Havia documentação fiscal que os dava amparo. Ela apresentou e concluiu numa planilha àqueles documentos que realmente poderiam, ela se manifestou em relação aos documentos que deveriam ser excluídos e apresentou planilha daqueles que eventualmente não teriam sido apresentados nos autos, né. Com base nessa manifestação da agente fiscal, foi então proferida a decisão de substituição anterior, no sentido de reconhecer a necessidade da inclusão dos montantes. E o entendimento manifestado em relação aos documentos restantes foi de que alguns continham rasuras que não poderiam ser aceitos e que, na linha do que apresentaria a agente, o que apresentou a agente fiscal, deveria ser apresentado os documentos, as primeiras vias dos documentos para os créditos remanescentes. Pois bem, houve recurso de ofício ou recurso ordinário e que eu passo uma breve consideração das razões pela improcedência, digamos assim, do recurso de ofício da Fazenda. A Fazenda alega uma preliminar de novidade da decisão, porque supostamente não poderia ter se manifestado em relação à exclusão de documentos fiscais como foi realizado. No entanto, o que se teve foi a decisão anulada de primeira instância. Ela retornou à origem, como eu coloquei, foi, no entendimento do julgador, necessário a realização de outras diligências para que ele realmente tivesse o convencimento para produzir, para proferir, perdão, uma nova decisão. Ou seja, a decisão, ela foi anulada, não havia uma manifestação com relação mais a nenhum dos fundamentos, né, dos pedidos da parte. Foi proferida uma nova decisão, então substituição à decisão anterior. Então não se está aqui diante de uma anulidade da decisão de primeira instância que foi proferida. Se, para chegar ao seu convencimento, o julgador entendeu necessárias diligências e assim se buscou e se efetivamente chegou à verdade material dos fatos. Em relação à parte dos créditos, o julgador não poderia negar, né, essa evidência trazida aos autos, né, o processo administrativo ele busca realmente a verdade material dos fatos. Se ele entendeu necessário, se a própria agente fiscal de rendas reconheceu, né, pela exclusão e que de fato existia uma parte substancial dos créditos que possuíam documento fiscal, assim deveria ser reconhecido e assim foi feito na decisão de primeira instância. Então, por esse motivo se entende que não há falar nessa anulidade. Não se apresentou, inclusive, jurisprudência do tribunal nesse sentido. Se houve anulação da decisão, outra deve ser proferida em sua substituição. Pois bem, no mérito, o recurso de ofício ele entende até pela manutenção da decisão, né, uma vez passada a preliminar, ele se manifesta dizendo, não, de fato, ele reproduz os argumentos da agente fiscal de rendas, que reconheceu essa exclusão de documentos fiscais, que reconheceu que haveria documentos fiscais em relação a boa parte do crédito e pede, então, a manutenção desse ponto. Pois bem, feitos esses esclarecimentos, o que a gente tem aqui, o que se busca no recurso ordinário é que o restante dos créditos que foram apropriados efetivamente sejam reconhecidos como devidos, certo? A gente tem algumas pequenas, algumas notas, né, que lá no início do processo já tinha sido reconhecido que o crédito foi indevido, mas em relação ao montante remanescente maior, né, que realmente ficou pendente ainda, se busca, com base na documentação restante apresentada nos autos, o reconhecimento do direito ao crédito. Bem, e nesse ponto, eu destaco só inicialmente aqui que não se tem dúvidas do direito ao crédito, não se colocou em nenhum momento dúvidas do direito ao crédito pela aquisição dos combustíveis. A CRBSSA é uma revenda e distribuidora de bebidas, então, os veículos e a frota, ela é destinada para essa finalidade. Então, em nenhum momento o julgador coloca em dúvida o direito, a questão, a controvérsia, de fato, ela reside na prova, né, então, por isso que eu vou enfatizar aqui os argumentos relativos a esse ponto. Então, existiram cinco notas fiscais que se alegou que seriam rasuradas, né, porque se a gente for olhar lá, tem uma sobrecolocação ali de dados do emitente, algumas outras informações. Pois bem, em relação a esse ponto, se postulou, inclusive, que se houvesse dúvidas, e o fisco tem condições, é que fosse oficiado o fornecedor para que ele trouxesse essa prova aos autos, né. Inclusive, quando o fisco responde a isso, ele diz, ah, mas já passaram cinco anos. Mas o fato de ter passado cinco anos não pode prejudicar a parte que, no fim, é que trouxe, né, o relatório da Ticket SE, que depois vai ser colocado, e trouxe esses documentos que estão nos autos, né, como prova, não pode ser colocado em seu prejuízo. E, além disso, no relatório da Ticket, se verifica que a gente tem ali essa prova, essa correlação, que as informações que supostamente estão rasuradas, elas conferem com aquelas informações que foram passadas pela Ticket, e é a intermediadora, que foi a intermediadora dos abastecimentos com relação a esses documentos fiscais. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem duas notas fiscais, eu trouxe uma breve síntese disso nos memoriais, se vocês, senhores, gostariam de olhar. Existem duas notas fiscais que se alegou como elegíveis no campo superior, ali, onde constaria o valor do crédito, etc., do valor total. No entanto, se a gente vai um pouquinho para o meio, para o final do documento fiscal, existem essas outras partes dos documentos fiscais que dão guarida para as informações. Então, se busca que, eventualmente, pelo decurso do prazo, vamos dizer assim, pelo transcurso desse prazo, se aceite esse documento, ele tem realmente essa base de informações em outras partes do seu corpo, e poderia sim, deveria ser aceito como prova. Em relação ao montante maior dos documentos, busca-se que sejam aceitas as informações com base do crédito, com base no relatório da Ticket S.A. que se juntou aos autos. E, nesse ponto, por que que se entende que deve ser aceito? Primeiro, não é uma prova que foi produzida unilateralmente, que foi produzida, elaborada pela CRBS S.A. Ela buscou essa informação junto à Ticket, que é a sua prestadora de serviço, que tem a obrigação de fornecer as informações, de fato, que ela obtém, que ela tem no seu sistema, e ela forneceu esse relatório e se juntou aos autos. Se eventualmente pudesse ser questionado pelo físico, que tivesse, inclusive, intimado, e que ainda possa ser feito isso, ainda pode ser feito isso, eventualmente, para confirmar as informações. Nessa relação, nós temos as informações dos postos, onde ocorreu abastecimento, seu nome, seu CNPJ, a data, a gente tem os valores das notas fiscais, de cada abastecimento, que foi realizado. Então, elas dão guarida para essa informação do crédito de combustível. E aqui, eu busquei fazer uma breve correlação exemplificativa entre o que a gente tem na planilha que o fiscal foi juntado lá nas folhas 1.159 a 1.162 pela fiscal de rendas, que ela colocou as notas que não teriam sido apresentadas, que não foram apresentadas nos autos, com aquele relatório, e se permite verificar exatamente as informações que deram origem para os créditos. Então, a gente tem ali nota fiscal 81-41-87, é uma das notas fiscais que foi relacionada pela fiscal, e por aí vai. A gente tem informação do estabelecimento, posto de serviço vereda tropical, a gente tem o CNPJ, a gente tem a sua inscrição estadual, a data, o número da nota fiscal, e, por fim, o valor total da nota fiscal. Então, diante desse cenário, entende-se que existe, nos autos, a documentação que permite se chegar na conclusão da regularidade do crédito em relação à grande parte remanescente do valor mantido, a partir da decisão de primeira instância, que deveria, assim, ser considerado, se postula, gentilmente seja considerado por vossas senhorias como prova. E, ainda que se entenda que não seja suficiente, que se determine eventualmente a baixa diligência que se oficie tantos postos, né, aquelas notas fiscais inicialmente foram, que eu referi a cinco notas azuradas, foi de um composto, Bras Atlas, que se oficie todos os postos para que apresentem informações, confirmem, inclusive a ticket, no sentido de trazer essa comprovação para os autos, se assim realmente se entender. Então, por todos esses fundamentos, né, a gente reitera aqui que seja aprovido o recurso ordinário para que seja cancelada a maior parte desse montante restante do crédito glosado e que seja mantida a decisão, né, de primeira instância, quanto ao que já foi determinado de exclusão do crédito indevido. Agradeço a atenção de todos. doutora, parabenizo pela sustentação, foi muito objetiva. Doutor Odilo, acho que já está aí aberto para edição. Eu já fiz a... Já editei o relato, então o voto está disponível para os membros da Câmara. Conforme eu já havia explicitado, e com mais detalhes pela patrona, né, é apenas uma acusação de acreditamento indevido que foi utilizado o consumo de combustível utilizado por vendedores tratando-se aí de uma firma de bebidas. Inicialmente foi proferida uma decisão julgando procedente o alto de infração e essa decisão foi anulada pela oitava Câmara. e uma nova decisão, então, houve recurso de ofício e recurso ordinário. No voto, inicialmente, eu analiso o recurso de ofício. No item 30.1 do voto, o ilustre jogador de primeira instância julgou parcialmente o procedente do presidente AIM, cujo trecho da decisão destaca. conforme demonstrativos as folhas 1.157 e 1.162 a aprovação fiscal foi reduzida haja vista a comprovação em parte dos créditos do ICMS. Então, nesse sentido, transtrei o trecho da manifestação fiscal de folhas 1.157 em entendimento à emenda exarada pela unidade de julgamento de Osasco e determina a elaboração de demonstrativos planilha detalhada de maneira a identificar nos valores totais mensais do DDF os documentos fiscais e valores a serem excluídos. Apresentamos os demonstrativos 1 de frente ao crédito indevido imposto sem a devida comprovação por meio de documentos fiscais e o demonstrativo 2 que se refere às notas fiscais que não foram aceitos como comprovação de aquisição de combustíveis ambos juntados ao processo. desse modo constata-se que o fisco reconheceu a procedência parcial dos créditos efetuados das dias conforme o demonstrativo 1 de flores de 1858. Aí eu faço menção aqui ao parecer da representação fiscal destaco os trechos do parecer da representação fiscal e a conclusão da representação fiscal seria em preliminar propugnamos pela nulidade da decisão recorrida para que nova decisão seja proferida nos exatos termos do comando da 8ª Câmara de Orgaduras não sendo esse entendimento propugnamos pelo promovimento do rego de ofício para manutenção da decisão recorrida. 30.4 No entendimento da doutora representação fiscal a nova decisão proferida extrapolou os termos em que decidiu a 8ª Câmara no sentido de complementação de julgado quanto aos argumentos coercedentes à multa atualização de base da multa e taxa de juros adentrando as questões de mérito promovendo diligências e propiciando a autuada apresentação de provas do direito de crédito de ICMS padecendo de vista de nulidade na autuada propugna pelo não provimento do imposto de ofício por entender que a nova decisão proferida não possui vício como alega a doutora representação fiscal conforme consta de folhas 1027 a decisão da oitava câmara julgadora foi no sentido de anulação de decisão anterior fase anulada defesa de vista que foi acolhida preliminar de nulidade da decisão proferida de primeira instância de modo que no meu entendimento não merece acolhida preliminar de nulidade suscitada pela doutora representação fiscal quanto ao mérito adota a representação fiscal propuna pelo provimento do recurso de ofício para manutenção da decisão recorrida porém não contestam os argumentos da ilustre agente fiscal no sentido que houve a comprovação parcial do direito ao crédito por parte da autuada com efeito como já exposto assim o fisco reconheceu a procedência parcial dos créditos efetuado nas dias conforme o demonstrativo de folhas 1 de folhas 1.158 o exposto nega o provimento do recurso de ofício interposto pela sociedade pública mantendo a decisão de primeira estrange aí eu passo o exame ao exame do recurso ordinário não há preliminares no recurso ordinário basicamente a recorrente alega que mesmo que ela não tenha esses cupons fiscais que esses cupons fiscais exigidos pela fiscalização ela teria um relatório da empresa ticket que faria às vezes desses documentos não apresentados e alega também que o direito ao crédito decorre do princípio da não cumulatividade esse relatório dessa empresa ticket no entendimento da recorrente é uma prova do seu direito ao crédito que não tocante as supostas rasuras das notas fiscais que impediriam o reconhecimento do crédito desde que as folhas 1189 a 1141 a FR informou que não seria possível obter os jantos dos oferecedores tendo isso que decorreu mais que cinco anos e a recorrente também pede por fim uma diligência para sanar essa questão eu faço menção ao julgamento de primeira instância transcrevo um trecho do julgamento de primeira instância e faço as minhas considerações item 33.1 como bem destacado pelo julgador de primeira instância para o exercício do direito ao crédito é necessário estar em posse do contribuinte bem como a disposição do fisco a primeira via do documento fiscal nós temos o artigo 61 parágrafo primeiro parágrafo primeiro e quarto item dois do rítmio não podendo conter emendas ou rasura como diz o artigo 183 do rítmio desse modo como bem apontado pelo julgador de primeira instância os relatórios emitidos pela empresa ticket não são as primeiras vias dos documentos fiscais nem substituíam os documentos fiscais relatórios não são previstos na legislação tributária no meu entendimento o direito ao crédito deve ter suporte em documentos fiscais de modo que os argumentos recorrentes no sentido que os relatórios emitidos pela empresa ticket comprovam se o direito ao crédito não merece acolhido ademais a própria recorrente admite um serviço ordinário que ainda não localizou a integralidade dos documentos fiscais busca que ainda está em andamento no mesmo sentido o entendimento da doutra representação eu faço uma transcrição no item 33.5 como bem observado pela doutra representação fiscal a recorrente não comprovou quais notas fiscais do modelo 55 relativos ao combustível estariam relacionadas ao abastecimento dos veículos utilizados pelos vendedores para distribuir as bebidas não tendo informado as placas dos veículos seriam utilizados pelos vendedores na distribuição não tendo comprovado ou relacionado as notas fiscais referentes ao combustível com tais veículos além disso como destacado pela doutra representação fiscal no tocante alegação da recorrente de que não emitiria cupom fiscal pois se utilizaria de cartão combustível da TIC serviços S.A. para cabe salientar que da análise das notas fiscais contantes da planilha elaborada pela recorrente e do relatório da TIC constato-se que não foi feito o devido cotejamento extra das notas fiscais eletrôneos e o relatório da TIC de serviços como demonstrado acima a recorrente não comprovou documentalmente o seu direito ao crédito imposto estando a infração perfeitamente caracterizada de modo que as alergias da recorrente quanto a utilização do relatório da TIC de serviços como prova do seu direito ao crédito não merece acolhida deixe de acatar a solicitação de relação de diligências considerando-se que o FIS comprovou a infração praticada dentro da recorrente oportunidade quando da relação das diligências promovidas pelo índice julgador e apresentar as provas que julgassem necessárias para comprovar o aligado direito ao crédito do exposto do exposto fica mantido a exigência fiscal e treinta ao crédito do futuro no tocante ao caráter confiscatório da multa eu aplico a restrição do artigo 28 da lei 13457 entendo que não cabe elevação tendo em vista que há exigência de cobrança de tributo e quanto aos juros eu invoco a súmula 10 217 e 13 218 principalmente a súmula 1318 que diz é legítima a afirmação do valor é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parafundo do artigo 85 da lei 6374 então ante o exposto com êxito do recurso de ofício para no mérito negar de provimento para manter a adesão recolhida em primeira instância com êxito do recurso ordinário para no mérito negar de provimento mantendo a exigência fiscal referente ao item 1.1 como decidido pelo órgão ou a como voto doutor Odilo parabenizo pelo voto pela análise doutor Odilo aproveita bebe uma água que acho que o senhor leu bastante o voto era longo né para o senhor dar um dar um sossego aí para a sua garganta doutor mas parabenizo pelo voto doutor Bruno bom dia a todos novamente gostaria de parabenizar doutora Carolina pela sustentação oral doutor Odilo pelo voto eu dei uma olhada nas provas e eu concordo com doutor Odilo vou acompanhá-la obrigada doutor Bruno doutor Rubens bom com relação às operações que não tem laço em documentação fiscal não tenho dúvida nenhuma só fiquei um pouco na dúvida com relação àquelas que foram recusadas por rasuras em documentação fiscal mas teriam sido confirmadas pelo relatório da TICET essas operações também está sendo mantido doutor Odilo a atuação em relação a elas realmente eu fiquei um pouco na dúvida aqui eu gostaria de falar assim em preliminar viu doutor Odilo representação deixa só o doutor Odilo responder aqui o doutor Rubens aí em seguida vai a palavra para a representação porque se não fica muita pergunta junto aí fica mais fácil tá não é porque os senhores estão entrando no mérito eu acho que é uma questão preliminar então eu vou mas de toda forma eu vou aguardar obrigada doutor Odilo é realmente as notas com rasuras elas não foram consideradas tá essa era a dúvida de 700 mil restou apenas 180 mil a maior parte das notas fiscais foram acolhidas certo mas respondido doutor Rubens sim respondido eu gostaria só de ouvir doutora Silene antes de sim então doutor Odilo a representação fiscal preliminarmente ela tá pedindo anulidade da decisão e porque é o seguinte a decisão anterior proferida pela aqui a doutora Rose Sobral oitava a Câmara julgadora ela tinha ordenado o retorno dos autos apenas para manifestação acerca dos itens G a K que constava no relatório elaborado pelo julgador tributário quanto ao mérito a decisão aqui ela 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 entendeu já correta porque era uma decisão a decisão de primeira instância ela tava mantendo a autuação e ela não falou sobre os itens G a K então em recurso ordinário o contribuinte alegou a nulidade da decisão de primeira instância então ela retornou pra ele falar apenas sobre G a K então a questão do crédito sim ele tá em questão sim também aqui nesse caso nesse caso a decisão de primeira instância ela não poderia ter extrapolado os termos da decisão de recurso ordinário anterior da câmara julga da oitava câmara então o que acontece o mérito da autuação aqui não se trata de comprovar porque ele não tem direito ao crédito porque ele é revendedor e tá usando esse combustível a legislação não permite esse crédito não permite e a acusação ela é essa mesmo o contribuinte foi instado a esclarecer a finalidade a base legal para o aproveitamento desses créditos então não se trata de cupons ali porque ele é revendedor e aqui na acusação fiscal ele é muito claro trata-se de combustíveis utilizados pelos seus vendedores isso não dá direito ao crédito então eu peço a nulidade da decisão essa análise preliminar doutor Odilo que no meu entendimento o senhor não enfrentou o senhor foi direto com mérito a representação pede a nulidade dessa parte da decisão a primeira instância numa segunda decisão não poderia ter avançado sobre esses pontos então esse é o essa manifestação aqui é já a depender aqui do do entendimento da câmara ou eu faço uma preferência ou eu pego o visto então são esses os pontos doutora Odilo como eu mencionei as folhas ao final está dizendo que a decisão da proferida ela está anulada a oitava câmara ela não fez uma análise de mérito não fez uma avaliação dessa decisão proferida em primeira instância simplesmente ela acatou uma uma preliminar né que a parte havia suscitado então acatando essa essa preliminar a decisão proferida ela não é válida ela não prestou ela não prestou a devida prestação jurisdicional que o contribuinte teria direito por não apreciar manualidade invocada aí no meu entendimento eu acho que deve ser proferida uma nova decisão aquela decisão proferida ela não tem efeito a oitava câmara não fez nenhum julgamento em relação a mérito ela simplesmente disse que ela catava preliminar talvez seja um problema esse modo de se decidir em vez de expressamente decidir que a decisão está anulada e deve ser feita uma nova né essa devolva-se né para complemento o foi um novo julgador que proferiu essa nova decisão não foi aquele primeiro não poderia um novo julgador complementar uma decisão de um julgador anterior no meu entendimento eu acho que é válido a a nova decisão ela não teria extrapolado e como que nós vamos num processo administrativo ignorar o fato de que vieram provas aos autos e que o o o fisco né face as provas apresentadas elaborou uma nova planilha e reconheceu parte dos créditos quer dizer se o fisco elabora uma nova planilha se o fisco reconhece parte dos créditos né nós aqui não vamos aceitar o o procedimento do fisco então eu entendo que nesse caso específico a a decisão não há vício em relação a em relação a decisão de primeira instância e aí face a manifestação do fisco então eu julguei é eu dei não provimento ao recurso de ofício é doutor Odilo quanto ao a decisão da oitava câmara é ela deveria ter sido enfrentada já então por um outro recurso né porque ela foi muito clara em dizer eu tô só retornando pra você analisar GAK GAK então a partir do momento que ele ele adentra outras questões que não GAK ele tá extrapolando é isso doutor Odilo se o contribuinte entendesse que aquela decisão da oitava câmara ela tava falha ela ter ingressado com recurso especial pra anular decisão de recurso ordinário então agora agora não é possível o processo administrativo permite sim permite que se fizesse ali naquele momento da oitava câmara jogadora não fez não fez ele volta só pra analisar GAK entendo assim quanto ao fato do fisco reconhecer o crédito ou não pode ser o entendimento dele daquele momento mas ele não tem respaldo na legislação e o tite o julgamento ele não tá distrito ao que o fiscal fala porque não é porque o fisco concorda que está certo né que ah então eu vou glosar esse crédito tá glosado porque ele entende certo né agora se a câmara entender que não é o caso a câmara vai dar legitimidade do crédito então com a devida vênia o fato dele concordar ou não é um argumento que pode ou não ser utilizado então se ele é contra a legislação que é o caso daqui dos autos entendo que o crédito não é permitido posso fazer uma fazer aqui uma intervenção com todo respeito a representação mas me parece que a decisão ela não restringiu no final aos itens G a K ela menciona realmente nas razões de decidir mas no final é assim e assim por todos os fundamentos determina o retorno dos autos à primeira instância administrativa para complementação do julgado relativamente às questões não enfrentadas me parece representação que deixou um caminho amplo sim para que outras questões que não apenas aquelas de G a K fossem analisadas me parece que foi no resumo do voto eu entendo eu entendo a pretensão aí da representação mas eu 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 penso aqui que as conclusões do doutor do doutor Odilo estão estão corretas considerando esse trecho aqui da decisão final da decisão então mas a decisão final ela só faz sentido analisando ali a decisão como um todo ele não falou de G a K quando ele volta para dizer que é para as questões não enfrentadas só podem ser a G a K mas deixou um caminho aberto aqui as questões não enfrentadas coisa que eu verifiquei é que a a decisão da oitava câmara foi muito sucinta ela não ela não disse nada sobre mérito ela ela foi muito sucinta então eu concordo com a doutora Isabel que poderia ser feita uma nova decisão poderia ser analisado outras questões que não exclusivamente o a questão de juros eu não entendi bom eu vou fazer uma preferência doutora antes antes de a senhora fazer preferência posso só manifestar uma coisa doutora Carolina se a senhora puder aguardar um pouco se a senhora está levantando a mão é bom primeiro só assim o cumprimento julgado né ele foi criado para ser usado pela câmara superior porque quando a câmara ordinária afasta cancelam alegando decadência e essa decadência é afastada na câmara superior devolve o processo para a câmara ordinária falar do mérito porque a câmara superior não pode olhar fatos e provas então ela devolve não é que a decisão é nula né foi só uma divergência jurisprudencial da aplicação de 150 ou 7.3 ok nesse caso que realmente a a a forma com que se colocou foi na minha opinião dar margem a várias interpretações porque se se o julgamento anterior se omitiu com relação a alegações a decisão é nula ela devolve a matéria inteira para a primeira instância mas faz outra decisão livre para analisar o ponto que quiser no que ela manda que complementar julgado e aí fica aquela dúvida pô pode mudar o que foi feito antes ou está restrito a complementar o julgado olha eu acho que nem caberia a complementação julgada nesse caso então fica uma coisa meio assim né não dá para falar com certeza se é um ou outro mas o que eu gostaria de falar é o seguinte que a Câmara Superior eu estou procurando essa decisão ainda vou encontrar ela decidiu num processo uma coisa muito interessante assim por exemplo quanto o alto de infração de crédito devido tem como premissa a falta de apresentação dos documentos fiscais e esses documentos fiscais são apresentados ao meio do processo o fisco tem o direito de manter a glosa dos créditos se os créditos forem juridicamente indevidos ah o documento é idôneo não há não é o caso de tomar crédito nessa situação porque senão vamos pôr não é o caso dos autos nada a ver é uma coisa hipotética determinado contribuinte vamos pôr que ele toma crédito na época do papel vamos pôr em situação de olha o suposto emitente é um lote vago nem existe o cara sabe está comprando crédito enfim aí se acredita o fisco faz o ação fiscal pede os documentos ele propositalmente não apresenta esses documentos espera o alto de infração e no decorrer do processo vai apresentando os documentos em doses assim um pouco aqui um pouco ali aí tem diligências tem várias coisas processo anos ocorre decadência e aí sim ele apresenta a totalidade dos documentos e então o alto é cancelado porque a premissa da acusação fiscal era não apresentação dos documentos estando apresentados perdeu-se o objeto da acusação fiscal e o alto então cai e aquele contribuinte hipotético se deu bem digamos assim então teve um voto do doutor Clayton na superior que fala o seguinte nessa situação específica ainda que os documentos sejam apresentados isso não afasta o direito ao fisco de verificar a legalidade dos créditos em relação aos demais fatores acho que justamente para evitar essa situação isso que eu falei não tem nada a ver com os altos só estou explicando por que que existe essa decisão então se talvez a doutora Silene se ela for pedir vista eu vou pedir vista conjunta só para dar uma olhada melhor nessa situação com venas ao doutor Odilo que o voto dele é muito minucioso e muito bem elaborado mas eu realmente eu tenho essa questão aqui comigo tá é doutor Rubens eu estou Rubens eu estou pensando em pedir apenas uma manifestação eu não sei o que que o senhor entende aqui que seria mais adequado porque é eu estou pensando mais em face dessa situação do direito ao crédito com relação ao veículo da venda me parece que não há direito legal a isso independente da apresentação de documentos de rasuras esse tipo de coisa então se fosse se os senhores concordarem com a situação eu gostaria de levar o processo e fazer um voto mais elaborado nesse sentido e depois a câmara examina se é procedente ou não essa minha posição posso posso fazer aqui olha doutor Rubens o processo ainda é a primeira vez que ele é pautado ele não sai em vista então acho que ele poderia sim vou dar uma sugestão aqui para a representação também sai em vista com doutor Rubens e a representação prepara uma eventual preferência caso também discorde aí do do voto de doutor Rubens talvez seja de uma forma mais objetiva talvez para resolver ok só antes da gente tomar essa providência doutora Carolina acho que desculpa acho que levantou a mão eu não tinha visto não eu levantei a mão em algumas oportunidades na verdade não sei se cabe aqui consignar mas o fato é que a gente tem no final da decisão de primeira instância a fase de defesa anulada então houve realmente uma anulação da decisão anterior nesse aspecto entendo eu que inclusive se fosse o caso conforme a doutora Sirene está mencionando talvez teria sido o caso da fazenda ter recorrido se ela se entendesse que a anulação não deveria ter ocorrido nesses termos mas não entendo que fosse o caso realmente do contribuinte ter que recorrer faça uma decisão completamente anulada viu doutora a fazenda ela poderia ter entrado se ela não tivesse sido mantida porque ele só estava retornando para analisar os itens de multa a fazenda não teria por que ingressar no caso o contribuinte ele acha que o mérito deveria ter sido enfrentado pela oitava câmara né então ela deveria ter por isso que eu digo que é o contribuinte que deveria ter entrado é isso mas doutora Isabel eu vou aguardar então o retorno do doutor Rubens não vai pedir vista também Silene conjunta eu só entendi não será que a senhora queria fazer uma manifestação se o processo sai em vista a senhora tem oportunidade de fazer sei lá como quiser só comentando aqui como a senhora achar mais adequado então eu vou retirar retirar em vista então também tá eu vou pedir a vista então obrigada pode pedir que eu conceda aqui muito bem então doutora Caroline o processo sai em vista com a representação e com o doutor Rubens retornará na sessão futura se a doutora quiser acompanhar já sabe qual que é o procedimento tá certo muito obrigada a todos bom dia bom dia muito bem vamos lá o próximo processo é 41-25-807 claro de importação processo de relatoria do doutor Rubens e vista minha acredito que o voto editado já está disponível vamos ver bom eu vou acompanhar aqui bom senhores doutor Rubens eu vou fazer acho que uma apresentação seu voto já foi lido na sessão se a senhora quiser eu faço um brevíssimo resumo só para expor a situação por favor doutor Bruno estava aqui na outra vez não né não era doutor Rogério isso trata-se de o autoado ele adquire vidro flotado etc etc e também é fabricante de vidros tá então ele deu saída de produtos que ele adquiriu sem o recolhimento do semestre de substituição tributária foi cobrado dele em alta difração ele fala assim não a responsabilidade desse recolhimento era do meu fornecedor e não minha porque eu só sou porque a substituição tributária não entender dele ocorre apenas em relação aos produtos desculpa a substituição tributária entre substitutos ocorre se ele for revender os produtos só não ocorre se ele for usar como insumo tá bom e o fisco não fala assim não entre substitutos tributários não se aplica a substituição tributária a operação é normalmente tributada só vai ser só vai ver o recolhimento na hora que esse último substituto der saída para não substituto então essa é a situação fática e jurídica dos autos muito obrigada doutor Rubens bom doutor Rubens no voto dele negou provavelmente o recurso do contribuinte aqui nós estamos só tratando dos itens um, dois e três porque os itens quatro e cinco são incontroversos e naquela oportunidade houve sustentação oral e naquela oportunidade eu pedi vista dos autos para melhor analisar bom primeiro lugar eu acabei fazendo um voto extenso e eu acho que eu não tenho muito como resumir então eu vou pedir vista vou pedir vênia aí para os senhores e vou ler alguns trechos mencionando aqui os itens do do voto que eu vou ler é bom pedir vênia ao doutor Rubens é em vista dos autos para melhor examiná-lo dada a complexidade da matéria então o doutor Rubens já resumiu aqui então nós temos os itens um nós temos aqui são operações relativas a janeiro de 2015 a dezembro de 2017 os itens um e dois tratam de operações internas sendo que o item um cobre ICMS supostamente devido pelas operações próprias e o item dois cobre ICMS supostamente devido antecipadamente por ST o item três refere-se às operações de saída interestaduais valendo observar que o demonstrativo dois de foras 1229 eu estou lá no item sete desculpe exibe um título que faz supor que ali se cobraria o ICMS das operações próprias a partir das consultas cadastrais resposta do contribuinte a notificação e visita ao seu estabelecimento o AFR autuante constatou que a recorrente à época dos fatos tinha como atividade principal a fabricação de vidros planos e de segurança conforme seu KINAI por esta razão seria o substituto tributário relativamente a tais produtos por força do artigo 313 Y inciso 1 do regulamento ao mesmo tempo por ser adquirente do mesmo produto a partir de outro fabricante as operações estariam de entrada estariam sujeitas às regras comuns da legislação em virtude do artigo 264 4 inciso 4 do regulamento lá no item 10 a primeira vista seria possível supor que a fiscalização teria segregado as operações de entrada ou saída em aquelas sujeitas a tributação normal na exceção da ST prevista no 264 e operações sujeitas ao regime de substituição tributária dos vidros na dicção do artigo 303 no entanto após a defesa oferecida pela autuada manifestação fiscal de folhas 1832 a 1838 esclareceu que o raciocínio adotado em verdade foi outro vale destacar o que consta dos itens 16 e 17 da manifestação fiscal eu vou ler só os trechos dos que eu destaquei aqui lá no item 16 há que se observar que a regra do inciso 4 artigo 264 não é aplicada de forma limitada a parte das operações ela se aplica a todas as operações entre essas empresas independentemente se o destinatário irá processar essas mercadorias ou simplesmente revendê-las no item 17 portanto a autuada na condição de fabricante de vidro deveria ter suas operações de aquisição de vidro oriunda de outra empresa também fabricada de vidro tributadas conforme as regras comuns da legislação e nas suas vendas deste produto independentemente de terem sido objeto de industrialização ou não se colocar na condição substituta tributária destacando ICMS próprio e quando devido também o ICMS SST item 13 é é possível extrair do seguinte raciocínio empregado pelo fisco 1 quando a recorrente adquiriu o vidro de outro fabricante todas as operações seriam sujeitas a tributação normal e 2 para todas as saídas da recorrente as operações estariam sujeitas ao regime de SST como se vê este raciocínio tem como única motivação o fato de a recorrente possuir um cadastro em seu cadastro quinai de fabricação de vidros vale ressaltar que o raciocínio somente ficou explicitado após a defesa da autuada na manifestação fiscal produzida pelo AFE nem a decisão monocrática ora combatida nem o parecer da dota representação fiscal nem o voto do relator do ilustre relator contestam esse entendimento adotando como tal razão de decidir pela procedência do AIN em exame acho que saiu aqui bom eu percebi aqui senhores deixa eu só fazer uma parte eu percebi aqui que a a formatação acho que saiu aqui mas eu vou manter para não mexer bom item 17 penso que a chave para a decisão desta LIDE passa por convalidar ou não o raciocínio empregado pela fiscalização e pelo exame das provas além de evidentemente verificar a pertinência das alegações da recorrente quanto as alegações de unidade arguídas pela recorrente aí eu vou pular esse trecho porque eu estou afastando todas as arguições aqui da recorrente tal como fez aqui o o relator então eu vou pular direto para o item 23 passo a analisar o mérito em sua defesa a recorrente esclarece que está sujeita a incidência de CMS ao regime de substituição tributária de acordo com a natureza de suas diversas atividades seja na condição substituta tributária quando na condição de substituir a tributária a recorrente discorda com a atuação alegando que relativamente as operações constantes dos itens 1, 2 e 3 não ocorreu um erro de determinação da base de cálculo e da alíquota das operações internas interestaduais internas e interestaduais relativas realizadas entre 2015 e 2017 na exordial o relatório circunstanciado de folhas 13 a 15 aponta o seguinte na imensa maioria de suas saídas o contribuinte considerou que o imposto já tinha sido objeto de retenção anterior e não promoveu o correspondente destaque de seus documentos emitidos por sua vez a recorrente alega que o fisco não apresentou provas suficientes e que não restou comprovado de que a recorrente deveria destacar o imposto em tais operações os argumentos de defesa são reafirmados ao longo do processo que embora também seja fabricante a recorrente igualmente realiza operações de revenda dos produtos adquiridos operações nas quais o imposto já havia sido retido antecipadamente pelo fabricante original salientou reiteradamente que nas operações de revenda não há qualquer beneficiamento em seu estabelecimento nessas condições a recorrente não assume a condição de fabricante mas sim de atacadista o fato de nessas operações ser apenas comercializadora confere-lhe a condição de substituída tributária em resumo insiste a recorrente que somente assume a condição de substituta quando promove a venda de produtos por ela mesmo industrializados não posso deixar de notar que isso foi ignorado pela fiscalização que não aprofundou as verificações e baseou-se apenas em dados cadastrais sem verificar a fundo todo o elenco de operações praticadas e suas características perceba ainda que na fase do contencioso administrativo a decisão monocrática e a douta representação fiscal igualmente passou ao largo dessas alegações ignorou a falta de provas a favor da fiscalização a manifestação de folhas 1832 1838 expressamente consignou que interpretou a seu modo a legislação tributária considerando que deveria haver a tributação normal em todas as saídas de um fabricante de vidros autuada e que deveria ser aplicado o regime de ST a todas as saídas internas da recorrente não importando o destinatário com base apenas nesta interpretação o fisco considerou relativamente aos itens 1 a 3 a recorrente deixou que a recorrente deixou de tributar as saídas de vidros e espelhos ao se colocar na condição de substituir a tributária e considerar que o imposto já havia sido retido anteriormente pois bem compulsando os autos e as provas trazidas e analisando a legislação tributária verifico que assiste razão à recorrente conforme consta dos autos ela tem como atividade principal a fabricação de vidros planos e de segurança desta forma com base apenas no artigo 313Y e com base nas saídas de produtos e objetos de industrialização pela recorrente ela teria condição de substituto tributário diz o relatório circunstanciado lá de folhas 13 e 14 aí eu trago aqui um eu trago aqui os itens 4, 5, 6 e 7 que eu vou eu vou eu transcrevi mas eu vou deixar de de ler para não me alongar demais e continuo lá no item 38 importante é repisar que o entendimento do físico que conduz a laboratura da exordial baseou-se estritamente no quinaio principal da empresa autuada em considerar sem considerar outras atividades da recorrente outro vício do trabalho fiscal consiste no seguinte ao se compulsar a documentação trazida pelo fisco nota-se que o EFE atuante não se deu ao trabalho de verificar a natureza das operações a fiscalização não separou as operações realizadas entre as entradas para industrialização e as entradas para comercialização pois se baseou na errónea premissa a meu ver que nas operações de fabricante para fabricante independentemente se revenda ou não sempre haveria tributação normal o erro cometido acima apontado nas entradas comprometeu a análise das saídas ao considerar que todo o vidro adquirido de um fabricante pela recorrente deveria ter tributação normal independente se para revenda ou não interpretou de forma equivocada que a recorrente seria substituta tributária em todas as saídas internas originando a cobrança de CMS dos itens 1 e 2 não bastasse isso a fiscalização não comprovou que todas as saídas interesses estaduais da recorrente objeto do item 3 deveriam ter a tributação normal por conta dessa interpretação da legislação a fiscalização não efetuou o rastreamento dos produtos entre entrada destinação e saída para verificar a destinação das entradas se como insumo para industrialização ou se para revenda e tampouco das saídas de revenda ou saídas ou se saída de produção da recorrente em verdade o EFR acabou por confessar sua dificuldade em fazer tal rastreamento essencial para um trabalho rígido à luz da correta interpretação da legislação valendo destacar o que consta das folhas do item 18 das folhas 1835 lá no finalzinho o trecho que está destacado vou ler aqui fica praticamente impossível saber com precisão que item está em cada situação tributária como confirma o próprio contribuinte no item 48 de sua defesa o que certamente inviabiliza qualquer ação fiscalizadora fiscalizadora ora eventual dificuldade não significa impossibilidade considerando que os recursos dos documentos digitais existentes hoje fiz aqui uma menção que tenho notícias que há roteiros de fiscalização específicos e ferramentas próprias para isso a exemplo dos bancos de dados de notas fiscais eletrônicas deveria o EFR atuante ter se aprofundado nas verificações fiscais com a correspondente produção probatória e interpretado corretamente a legislação a ausência de ambas as coisas comprometeu todo o trabalho fiscal em relação aos itens 1, 2 e 3 passando o exame da legislação pertinente penso que a fiscalização laborou com o erro ao interpretá-lo contrariando o entendimento da administração fazendária a decisão normativa CATE 15 de 2009 que trata de substituição tributária nas saídas internas de mercadoria promovida por estabelecimento atacadista de produção nacional ou produtos importados diz o seguinte eu destaquei aqui o item 7 assim a aplicação da exceção prevista no inciso 1 do artigo 264 ocorre apenas quando o substituto tributário promove a saída de mercadoria destinada a estabelecimento industrial a qual adquire para integração ou consumo em seu processo de industrialização mesmo nessa citação presidente me perdoe eu vou precisar de 10 segundos aqui eu vou interromper um minutinho senhores eu vou interromper um minutinho então só para aguardar o doutor será que eu posso buscar um café enquanto isso eu faria o mesmo presidente se a senhora for então Jairson vamos vamos interromper dois minutinhos só para buscar um café e uma água por favor e uma água Obrigado. 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 Então, deixa eu só retornar aqui o item 7, eu estava lendo aqui já metade aqui do item, é o item 7 das folhas da portaria CATE. Então, vamos lá. Então, mesmo nesta situação, caso o estabelecimento industrial não integre ou consuma mercadoria em seu processo de industrialização, estará descaracterizada a situação prevista no inciso 1, cabendo aplicação do disposto do parágrafo 4º do artigo 264, ocorrência de qualquer saída ou evento que descaracterizar situação prevista nos incisos, o imposto relativo à substituição tributária será exigido do remetente. Bom, o item 9 também diz o seguinte, de outra sorte no caso em que as referidas saídas internas são destinadas a estabelecimentos atacadistas ou varejistas, ainda que as mercadorias sejam posteriormente revendidas para estabelecimentos que as integrem ou consumam em processo de industrialização, não se aplica a exceção prevista no inciso 1 do artigo 264, tendo em vista o exposto dos itens 6 e 7 da presente resposta. Aplicando-se, portanto, a substituição tributária. Bom, indo lá no item 49. A simples leitura dos itens 7 e 9 da referida decisão normativa, que frise-se a de 2009, data bastante anterior à autuação fiscal, já é suficiente para infirmar a interpretação da legislação promovida pela fiscalização, o que ocasionou os equívocos já apontados na avaliação da tributação, aplicava as entradas e as saídas. Esse entendimento da administração tributária, além de já antiga, vem sendo aplicada consistentemente a razão pela qual consideram um equívoco cometido pela fiscalização, o que acabou por ser convalidado no julgamento manocrático. Não posso deixar de mencionar as expostas a consultas tributárias que consignam o entendimento fazendário. Primeiramente, a resposta de consulta de número 14825 de 2017, que cita o mesmo artigo 309 apontado na inicial, da qual... Seleciono... 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 Não, transcrevo... O seguinte... Isto posto cumpre registrar que a dispensa da aplicação da substituição tributária contida no inciso 4 do artigo 264 não é válida quando o estabelecimento atacadista for destinatário da mercadoria. Lá no item 6. Para a leitura do artigo 264, verifica-se que na saída promovida por estabelecimento responsável pela detenção do imposto com destino a estabelecimento atacadista localizado em território paulista, Caracterizado como substituto tributário referente à mesma mercadoria ou mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição tributária, caso do importador da mesma mercadoria ou de mercadoria sujeita à mesma modalidade de substituição, que ao mesmo tempo adquire tais mercadorias de terceiros para revenda, aplica-se normalmente a substituição tributária, não sendo aplicável à exceção prevista do inciso 4 do artigo 264. Portanto, em resposta ao questionamento consulente, na saída de mercadorias arroladas de sua descrição de classificação fiscal, promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto a favor de São Paulo, esteja ele estabelecido ou não nesse estado com destino a estabelecimento atacadista, localizado em território paulista caracterizado como substituto tributário referente à mesma mercadoria ou mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição tributária, não se aplica à exceção do artigo 264, inciso 4. Bom, considera-se também o trecho da resposta consulente tributária de número 17781, também na mesma linha. Feita essa consideração, cumpre-nos registrar que a dispensa da aplicação de substituição tributária, contida no inciso 4 do artigo 264, não é válida quando o estabelecimento atacadista for destinatário da mercadoria, conforme expressa a previsão do parágrafo 2º. Item 6. Pela leitura do artigo 264, verifica-se que na saída promovida de estabelecimentos responsáveis pela retenção do imposto com destino a estabelecimento atacadista localizado em território paulista, caracterizado como substituto tributário referente à mesma mercadoria ou mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição, caso do importador, mesmo trecho que eu li lá em cima, anteriormente aplica-se normalmente à substituição tributária. Bom, item 54. Outra informação relevante é que a própria recorrente acostou a resposta e consulta nos laudos que, à época de sua audição, foi zarado em favor de um de seus fornecedores que contém o mesmo entendimento assim exposto e que foi ignorado pelo fisco. Assim, visando demonstrar que as operações foram realizadas na forma da lei, a recorrente incorporou as suas razões à resposta à consulta tributária nº 1051, de 2008, cuja consulente foi a fornecedora da recorrente à empresa Sebrás Cristal. A meu ver, eu menciono aqui uns danos de folhas 1765 e 1767. A meu ver, a mencionada resposta à consulta amolda-se perfeitamente ao caso concreto e o entendimento do fisco externado é absolutamente cristalino. E aqui ele traz, inclusive, o produto é o mesmo, a hora com a fabricação de vidro flotado constante da posição 7005 da NBM, assim descrito. Vidro flotado, vidro desbastado, polido em uma ou ambas as fases em folhas, mesmo com camada de sorvete refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho. E tem dois produtos acima, pode ser, pode ser, pode, eu acho que é ser, ser, se caracterizar como mercadoria final, ou seja, como mercadoria acabada ou insumo para a fabricação de outro produto, outro produto. Só vou ver se tem esses erros lá, mas eu acredito que na hora de transcrever aqui que eu acabei digitando incorretamente. Tudo variando de acordo com a destinação e a ele conferido por seu adquirente. A consulente, assim, possui, assim, clientes industriais que utilizam o produto como insumo para a fabricação de outra mercadoria e ainda clientes revendedores que apenas comercializavam produtos. ao consumidor formal. Final formal, deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhadinha. Todavia determinou os clientes da consulente adquirem, adquirem seus produtos para ambos os propósitos, ou seja, há situações em que o mesmo cliente adquire mercadorias para industrialização e posterior venda, bem como mercadorias estão somente para revenda a consumidor final. E tem 8, 9 e 10, eu trago aqui um destaque, valendo aqui mais ao final. O seguinte, dessa forma, a consulente precisa se assegurar que a operação a ser realizada pelo adquirente da mercadoria será efetivada, será efetivamente informada por ele, industrialização ou revenda. Todavia, a legislação é excelente quanto aos documentos que podem ser utilizados. para conferir a segurança do procedimento, isentá-la de qualquer responsabilidade. Aí lá no item, seguindo mais abaixo, na hipótese da cliente e da consulente efetivamente adquirir vidro para integração, consumidor, processo de industrialização e para revenda, visando certificar-se da regularidade, tratamento tributário, adotado nas saídas internas, convença que solicite declaração firmada em que o adquirente consta expressamente para qual finalidade utilizará os produtos, eventual falsidade na declaração prestada, acarretará declarante sem prejuízo das sanções previstas, dentre outras normas do direito aplicável à atribuição e responsabilidade referida no artigo 11. Item 57. Como se observa, desde a fase de fiscalização e até na de contencioso administrativo, o Fisco insiste na tese que se tanto o fornecedor quanto o destinatário dos produtos vidro forem estabelecimentos industriais, o regime de tributação seria o normal e não aquele à substituição tributária. Nesta ordem de ideias, a recorrente não poderia ser substituída tributária nas entradas e que nem sempre seria substituta nas saídas. Trata-se de entendimento equivocado à vista da clareza da decisão normativa e das respostas de consultas aqui mencionadas. Aí eu trago aqui uma... Eu passo aqui, falo novamente aqui a respeito do item 6 da decisão normativa, trago alguns trechos aqui destacados e sigo lá no item... Sigo lá no item 61. Não bastasse isso, o item 11 da mesma decisão normativa ainda traz a seguinte recomendação. Convém ao contribuinte ou remetente da mercadoria solicitadas ou adquirentes para cada vila realizada, declaração firmada em que conste expressamente para qual finalidade o produto foi adquirido, o produto adquirido será utilizado. De todo o exposto, verifica-se que tanto o regulamento, tanto o regulamento do ICMS no artigo 264 quanto a decisão normativa CATE 15 são muito claros e específicos quanto a necessidade de se verificar a destinação das mercadorias objeto do presente ainda. Jamais poderia o fisco aplicar o raciocínio como foi utilizado, especialmente se observa que nos autos existem provas neste sentido, declarações dos destinatários. Por fim, ainda que na hipótese possa haver respostas à consulta que não sejam tão claras a respeito, dada a sua multiplicidade em termos de quantidade e autoria, evidentemente que a lei paulista, o regulamento paulista, a decisão CATE nº 15, são normas de hierarquia superior às respostas à consulta, devendo prevalecer, além de possuírem o efeito H-OVNIs, o contrário destas, que se aplicam ao consulente, embora servam como norteador à própria fiscalização. No entanto, as respostas acostadas são coerentes com o artigo 264 e com a decisão normativa CATE mencionada. Portanto, ao contrário do entendimento que guiou o trabalho fiscal, a correta interpretação da legislação aplicada à fabricação e comercialização de vidro é a seguinte. As saídas de materiais de construção e congêneres indicados e importaria da coordenadoria de administração tributária com destino a estabelecimento localizado do território paulista são submetidas ao regime de substituição tributária, desde que não utilizados como insumo por outro estabelecimento industrializador. E o substituto tributário é o estabelecimento de fabricante, ou importador, ou arrematante, a aplicação ao caso concreto, nas possíveis aquisições de insumos pela recorrente para a fabricação de vidros em cujas saídas atuaria como substituto tributário. Todavia, nenhuma situação do gênero foi relatada. B. As saídas promovidas por estabelecimento responsável pela retenção do imposto de mercadoria destinado ao estabelecimento que irá integrá-lo ao artigo ou consumí-lo em processo de industrialização são submetidas ao regime de tributação normal. Aplicação ao caso concreto não foi descrita a tal situação nem pela fiscalização, nem pela recorrente. As únicas entradas para o ativo de documentos referem-se a importações. C. As saídas promovidas por estabelecimento responsável pela retenção do imposto de mercadoria destinada a outro estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva, por substituição, desde que não ocorra nenhuma saída posterior ou evento que descaracteriza a situação anteriormente descrita. Sujeitam-se ao regime de substituição tributária. Aplicação no caso concreto. Não foram relatadas ocorrências da espécie nem pelo físico, embora erroneamente. Senhores, agora eu preciso interromper aqui um minutinho. Desculpem. Desculpem. Senhores, desculpem. Eu também estou sozinha, viu, doutor Rubens? Se chegou uma pessoa, eu vou pedir só para aguardar um minutinho. Com certeza. Bom, vamos lá. E onde eu estava? Deixa eu só abrir o arquivo aqui de novo. Bom, aplicação ao caso concreto. Não foram relatadas ocorrências de espécie nem pelo físico, embora este erroneamente tenha entendido que sim, nem pela recorrente. D. As saídas promovidas por estabelecimento responsável pela retenção do imposto de mercadoria destinada a outro estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva, por substituição, porém com ocorrência de saída posterior ou evento que descaracterizou a situação anteriormente descrita sujeita ao seu regime de substituição tributária. Aplicação no caso concreto. Houve várias saídas comprovadas em que a recorrente, por ser atacadista, era substituída tributária. No entanto, o conjunto probatório, no tocante ao conjunto probatório, vale relembrar que o físico sustentou as acusações, dentre outros argumentos, no registro do CNAE da recorrente, da fabricação de vidros, planos de segurança como atividade principal. Vale lembrar que a resposta à notificação de Uberotau foi objetiva em atender o que estritamente foi submetido à recorrente. O que foi questionado à recorrente foi o seguinte, confirmar se efetivamente desempenha a atividade de fabricação de vidro e planos de segurança, correspondente ao CNAE número tal. Item 68. Por outro lado, quando examinados dados cadastrais da recorrente conforme seus atos constitutivos, é possível notar que ela possui, na verdade, vários outros objetos sociais e atividades devidamente registrados na JUSESP e que têm seus efeitos perante terceiros, inclusive, o físico, nos modos do artigo, do inciso 1 do artigo 1º do decreto 1.800, de 96, com alterações dadas pelo decreto 10.173. Aí, vamos lá. Comércio atacadista e varejista, importação e exportação de vidros, espelhos, vitrais e acessórios para vidros e molduras. Item 69. Essa é uma das atividades, né? Em outras palavras, nunca foi estranho ao físico que a recorrente exerce também atividade de comércio atacadista e varejista, importação e exportação de vidros, espelhos, vitrais e acessórios para vidros e molduras em geral, além de sua atividade principal de fabricação de vidros, planos e de segurança. Mechando aqui... Vou ter que interromper, senhores. Um segundinho, por favor. Desculpa, peço desculpa. Jair, só interrompe um minutinho para mim, por favor. Pronto, senhores. Desculpe. Podemos voltar, Gerson? Vamos lá. Então, apenas para registro, consta das folhas 1723, a consulta ao Cadespo, confirmando as informações que eu transcrevo aqui. No item 71, interessante é que eu referi o documento consiga e a informação que até janeiro de 2013, a atividade principal registrada era justamente comércio atacadista de vidros, espelhos e litrais. A partir da referida data, foi acrescentada atividade de fabricante de vidros, plano e de segurança. portanto, a insistência da recorrente em comprovar que exerce atividade de comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais encontra eco nos documentos juntados pelo próprio fisco. aos olhos do fisco, como já mencionado, a recorrente considerou corretamente que o imposto já havia sido objeto de retenção anterior. Bom, aqui eu acabo repetindo o que já foi mencionado lá em cima e no item 74. Portanto, a inevitável conclusão é que, de fato, o fisco não observou a natureza de todas as operações realizadas pela recorrente, considerando apenas que, em se tratando de estabelecimentos industriais, a incidência do imposto deveria ser pela regra geral. Falo aqui que o fisco não fez o rastreamento das operações, que a recorrente alega vício na instrução do feito, que o fisco não produziu todas as provas, não produziu provas que as operações mencionadas no item 1 a 3 deveriam ter sido objeto de destaque de imposto. Não encontrei, menciono aqui que não encontrei, conforme já exarado, nas contrarrazões ofertadas pelo fisco o efetivo combate das alegações recursais, reforçando o meu entendimento que a razão está com a recorrente. Na fase do contencioso administrativo, verifico ainda que, lamentavelmente, com a devida vênia, adota a representação, simplesmente ignorou a prova supervinente trazida pela recorrente, a consulta tributária de número tal. Além dela ser totalmente aplicável, quase concreto, foi anexado o pedido do fornecedor da recorrente. A complexidade da situação tratada, somada à legislação complexa, por conter exceções e, por fim, a omissão do exame de prova por parte da adulta representação, mas os equívocos de interpretação que maculam o AIM, certamente, induziram ao erro, o ilustre relator, com a devida vênia, sempre técnico e atento aos seus votos. Nada obstante a complexidade da situação, a administração tributária já havia manifestado há 10 anos. Repasso aqui e falo de novo da decisão normativa. Logo, não há como afastar a pretensão, não há como não afastar a pretensão. A recorrente, pois o fisco indubitavelmente externou o entendimento anteriormente à laboratura do presente AIM, que vai ao encontro da tese invocada pela autuada. E não foi pequeno o esforço da recorrente, aí eu começo a falar aqui dos documentos, falo novamente da consulta com a ADESP, da fornecedora sobre a fornecedora das mercadorias, sobre a consulta tributária que foi formulada, que tais documentos demonstram que a recorrente promove dois tipos de operação, como mencionado, suas razões secursais, mas não é só, existem cópias de notas fiscais que a recorrente apresentou inúmeros outros documentos probatórios também que não foram apreciados, declarações de destinatários, folhas tais e tais, fotos, pedidos, controles internos para comprovar a sua atividade de comércio. Portanto, entendo que tem sim razão a contribuinte. A recorrente afirma que a fiscalização apenas considerou o KINAI. Lá no item 87, vale salientar que a recorrente não foi instada a justificar ou comprovar o modus operandi de outras atividades empreendidas que constam da consulta pública disponível no sítio de internet da Receita Federal, que eu repito aqui, que é a mesma, obviamente, do Cadesp. Em termos da interpretação da legislação tributária, ficou amplamente demonstrado que as acusações fiscais formuladas nos itens 1, 2 e 3 deixaram de observar a natureza das operações. Sigo aqui no item 90. Temos cópias dos documentos... Temos... Tem... Há cópias, né? Estamos juntadas. Temos cópias dos seguintes documentos. Dos seguintes documentos. DANFs de entradas, DANFs de entrada submetidas ao regime normal de tributação, o fornecedor Sebrace, notas, DANFs de entrada submetidas ao regime de ST, nas quais a recorrente é substituída. Menciono aqui várias páginas. Lá no item 91, além dos DANFs de operações, trouxe a recorrente por amostragem e declarações de clientes. Estão lá nas folhas 1769, 77 e 1790. Que a recorrente também juntou pedidos lá nas folhas mencionadas aqui no voto. E, por fim, trouxe ordens de fabricação também aqui nas folhas mencionadas no item 93. Percebe-se pelas provas trazidas que foi demonstrado algumas de suas diversas atividades e situações tributárias distintas, o que foi desconsiderado pelo FISCO. Uma vez mais, as operações de entradas deveriam ter sido segregadas entre as submetidas ao regime normal e aquelas de substituição tributária, o mesmo em relação às saídas. Não foram apreciadas as operações e que a recorrente era substituída, repito aqui novamente, e chego lá na conclusão. Item 99. A conclusão inescapável é que o trabalho fiscal dos itens 1, 2 e 3 deveria ser refeito, pois a fim atual tem dois problemas que comprometem sua procedência, a interpretação equivocada da legislação e a falta de provas a embasar as acusações fiscais em exame totalmente líquido e certo lançamento do crédito tributário cobrado nesses itens. Portanto, no mérito, assiste razão recorrente em relação aos itens 1, 2 e 3. Bom, senhores, por fim, conheço do recurso ordinário para no mérito dar-lhe parcial provimento. Aliás, não é parcial, é total provimento, é dar-lhe total, porque aqui nós só temos os itens 1, 2 e 3 para dar-lhe provimento cancelando os itens 1, 2 e 3 e por serem controversos. Só vou colocar. Por serem controversos os itens, porque não houve recurso, né? Mas eu acho que é parcial a procedência, presidente, porque tem questionamento de confiscatoriedade de multa, selic e atualização de valor básico da multa. Então, tá certo. Vou mudar o registro lá, porque eu dei, acho que eu registrei como total. Então, vamos lá. Dar-lhe parcial provimento cancelando os itens 1, 2 e 3 por serem controversos e mantém a acusação do fiscal dos itens 4 e 5. É como voto. Dr. Rubens, peço ver, né? Foi muito difícil discordar do seu voto. Seus votos são sempre muito bem construídos. Foi um processo que me deu trabalho para chegar a essa conclusão. Desculpem ter lido aí o voto, mas não dava para escapar muito de... Não dá para fazer de uma forma diferente. O doutor vai manter o voto? Eu apresentei até um complemento do voto, mas eu vou fazer um preâmbulo aqui. Sim, eu estou mantendo. Enquanto isso, eu vou corrigindo, então, doutor. Eu tenho uma coisa aqui. Então, assim, tem algumas situações que a gente precisa de separar que o contribuinte está juntando. Uma delas é as saídas de substituto para atacadista. Isso aplica-se à substituição tributária. Está certo? Uma outra situação é saída de substituto para indústria não substituta. Está bom? Nesse caso, há uma segregação, porque se a saída é para a matéria-prima, que tem direito a crédito e tudo, não há... Não se aplica à substituição tributária e o fabricante destaca apenas a operação própria. Se esse destinatário vai revender mercadoria, aplica-se à substituição tributária porque o fato gerador presumido lá vai acontecer. Está certo? Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, quando essa indústria também é substituta tributária, todas as saídas dessa primeira indústria, que é a substituta tributária, para essa outra indústria, que também é substituta tributária, não tem substituta tributária em nenhuma das hipóteses. Esse destinatário, não existe, assim, essa possibilidade dele ser indústria e atacadista, dependendo das operações que ele vai fazer. Quando ele é indústria e ele está incluído na substituição tributária em relação àquela mercadoria, isso se impõe. E todas as saídas de substituto tributário para ele não se aplica à substituição tributária. Isso porque essa indústria que está recebendo material fabrica o mesmo material, vamos supor na hipótese. E se ela recebesse a mesma mercadoria com imposto retido, ela teria ali um estoque com materiais que já têm imposto retido e outros materiais que ela fabricou que não. E as saídas dela seriam, assim, umas têm substituição tributária, outras não. Ficaria uma coisa um pouco, qual é o produto que tem, qual é o produto que não tem, é fungível em algumas situações. Então, isso não tem como se administrar uma situação dessa. E isso, então, não ocorre por causa disso, porque quando os dois são substitutos tributários, não se aplica a substituição tributária, independente de que essa mercaderia vai ser integrada, vai ser revendida, não importa. Se os dois são substitutos tributários, todas as saídas desse para esse não têm substituição tributária. O recolhimento antecipado se dá apenas daqui para frente, nessas saídas. Então, tudo que ele fabrica, tudo que ele adquiriu, sai com o mesmo tratamento tributário. E por esse motivo, e não cabe ao Fisco fazer uma análise ponto a ponto, aqui ele comprou e revendeu, aqui ele fabricou, ou aqui ele usou como insumos, por quê? Todas as saídas desse primeiro industrial para esse segundo industrial, quando os dois são substitutos, não tem substituição tributária, senão ia ficar realmente uma situação caótica, que dentro desse segundo aqui ele tem o mesmo volume de mercadoria, um já fica uma coisa que não tem como você administrar uma situação dessa. Verificando as consultas que o contribuinte trouxe, em nenhuma delas se estabeleceu o fato de que o destinatário é substituto. Eu vi situações lá em que o destinatário é atacadista e a regra afasta, quer dizer, afasta não, diz que de substituto para atacadista sim tem uma substituição tributária e uma situação onde se trata de uma indústria que adquire insumos, ora vende aquilo, ora usa como insumos. Mas em nenhuma dessas consultas estabelece-se o fato de que essa indústria que está recebendo mercadoria é a substituta tributária, é apenas uma indústria comum, assim, que não é um substituto tributário, então como ela não é substituta tributária, realmente, se ela está comprando matéria-prima, não tem substituição tributária porque não vai ter o fato gerador presumido que é a venda ao consumidor final, tá? Agora, se ela vai revender, sim, então a coisa segue na cadeia comercial e lá na origem, então se destaca a substituição tributária. é até uma coisa meio precária porque é uma coisa simplesmente escrita, uma declaração do destinatário que vai utilizar isso assim, mas enfim, essa é a situação que eu vi nas consultas, então eu não vi nenhuma manifestação da consultoria tributária no sentido de que o destinatário que é substituto tributário teria ora um status de atacadista se ele fosse refender mercadoria ora um status de realmente substituto tributário dependendo do destino que ele vai dar a essa mercadoria porque o 264 ele é específico fala assim não, entre substitutos tributários não há substituição tributária e só há quando é substituto tributário para atacadista e eu não vejo como assim esse estabelecimento autuado ser as duas coisas dependendo do destino que ele vai dar a mercadoria não, se ele é substituto tributário se ele tem esse status de ser substituto tributário em relação a essa mercadoria que ele está adquirindo não existe uma hipótese assim dessa mercadoria vir com imposto destacado o que ocorreu nesse caso foi isso a mercadoria veio normalmente tributada como tem que ser e ele deu saída sem recolher a substituição tributária na hora que foi autuado falou não lá atrás é que tinha que recolher e não cabia a ele ao autuado fazer recolher o imposto de operação própria e o substituição tributária nessa forma que ele fez o remetente agiu corretamente não recolhendo substituição tributária e o autuado deixou de fazer isso lançando essa alegação ah não olha eu sou ora substituto ora tacadista e isso muda não muda se você é substituto isso se impõe e você não recebe mercadoria com imposto anteriormente escutido cabe a você então fazer essa recolhimento antecipado esse é o resumo do meu cumprimento que eu em vez de fazer um voto de preferência tudo só ficou um pouco alterada a ordem porque eu me refiro ao voto da doutora Isabel já no meu voto de relato mas eu achei mais prático assim colocar um complemento e manter as minhas razões do que fazer um outro voto de preferência para acrescentar essas observações então respeitosamente esse é o meu entendimento no sentido de então eu vou manter o meu voto pela procedência da acusação fiscal tá certo doutor Rubens sempre por isso que eu falo que é sempre muito difícil combater os seus votos né ou ter um entendimento diferente dos seus votos que são sempre muito lúcidos mas eu 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 assim apesar das suas ponderações eu também vou manter o meu voto eu entendo que é o que se apresenta nos autos é uma situação talvez um pouco diferente apesar de a empresa autuada tem outras atividades isso é fato né eu fui considerado só o KINAI a atividade principal dela então eu entendo que as consultas aí as consultas tributárias que eu acabei encontrando menciono no voto que também a contribuinte trouxe me parece que elas caminham no sentido da interpretação que eu que eu tive aí do processo mas enfim eu acho que essa que é a beleza do recurso do julgamento administrativo né que temos oportunidade de discutir sempre então enfim antes deixa eu ver acho que a representação antes de passar a palavra para o doutor Bruno e para o doutor Odile acho que a representação também vai querer fazer uma manifestação enquanto isso eu vou só eu fiz aqui uns acertos no texto e eu vou colar novamente o voto e depois eu já é acho que vou ter que abrir para edição né doutor Rubens mas só um minutinho deixa eu ver o que eu vou fazer aqui enquanto isso eu dou a palavra para a representação doutora Isabel eu realmente eu redigi uma manifestação reforçando exatamente os pontos que o doutor Rubens colocou então eu vou fazer a colagem aqui e eu dou uma lida rápida pode ser só um minutinho que acho que o doutor Rubens primeiro precisa editar depois eu vou confirmar o voto e depois é aberto só um minutinho que é só uma não eu já eu já colei o voto pronto apareceu aqui um pedido para editar por isso que eu eu abri aqui deixa eu ver então eu o meu já está aberto para edição pode cancelar o meu pedido ah não eu mesmo cancelo aqui pronto já cancelei já pediu o cancelamento pronto deixa eu só colar o meu aqui de novo acaba perdendo a formatação na hora que a gente vai colar deixa eu ver se você consigo aqui acho que agora está vamos ver se está tudo aqui sim apresentação só um minutinho que eu parcialmente provido como bem observado pelo doutor Bruno conhecido conjugamento parcialmente provido ok então representação concedida vou dar uma lida rapidinho então a representação fiscal entende que as acusações dos itens 1, 2, 3 são procedentes porque as operações questionadas não se sujeita a aplicação da substituição tributária uma vez que se traz operações efetuadas entre estabelecimentos fabricantes de mesma mercadoria ou em relação a mesma mercadoria ou a outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição o fato de o contribuinte também atuar como atacadista não afasta a aplicação do artigo 264 inciso 4 conforme entende já a secretaria da fazenda através da resposta consulta tributária 18740 2018 que expressamente afirma que é inaplicável o entendimento da resposta à consulta 17781 2018 porque a consulente embora seja atacadista é fabricante trata-se exatamente do caso dos autos em que o contribuinte é fabricante e exerce atividade atacadista de modo que são procedentes as acusações conforme expomos a seguir coloquei aqui o relatório circunstanciado do fisco em que ele fala que ele confirma a condição e ele também visitou a empresa dizendo que ela é fabricante de vidros transcrevi os artigos e digo assim como se vê o artigo 264 cuida das hipóteses em que não se aplica a substituição tributária o parágrafo segundo dispõe que quando o destinatário é atacadista deve haver retenção antecipada do imposto ou seja é exceção do contido nos incisos 3 e 4 no caso dos autos o contribuinte autuado não é apenas atacadista ainda que possua que naia secundário com essa atividade de modo que não se lhe aplica ou referir o parágrafo segundo a atividade principal é de fabricante de modo que atrai a aplicação do inciso 4 esse é o entendimento da secretaria da fazenda expresso nessa resposta à consulta tributária ela afirma que no item 8.1 por sua vez na hipótese em análise em que a consulente apesar de ser comerciante atacadista também é fabricante da mesma mercadoria ou de outra mercadoria sujeita à mesma modalidade de substituição em seu próprio estabelecimento mesmo que essa não seja sua atividade principal o disposto naquele parágrafo não se aplica parágrafo segundo esse portanto o que o ilustre FERE entendeu acertadamente que se aplica o artigo 264 4 do RIC em sua manifestação fiscal manteve esse entendimento e deixou claro que nos temos o parágrafo primeiro do artigo 264 o estabelecimento que recebe nos termos do inciso o estabelecimento que recebe nos termos do inciso 4 mercadoria sem a retenção do imposto é o responsável pela retenção do imposto assim não se trata de inovação em seus argumentos mas mero reforço do que diz acerca da aplicação do inciso 4 dessa forma não se trata de identificar rastrear e verificar o que ocorreria com as mercadorias que estão sujeitas a ST recebidas de fabricantes das mesmas mercadorias ou enquadrar na mesma modalidade de substituição além disso também entendemos inaplicável a decisão normativa CATE 15 de 2009 porque essa cuida de saídas internas de mercadorias promovidas por estabelecimento atacadista o que não é o caso dos autos porque a atividade principal é do contribuinte e a fabricante assim como aqui não se cuida do inciso 1 que trata de mercadoria destinada para integração e consumo no processo de industrialização o que não é objeto destes autos do mesmo modo a resposta à consulta 14.825.2017 e 17.781.2018 cuidam de estabelecimento atacadista sendo que conforme já dito o contribuinte é fabricante aliás na resposta à consulta 18.740.2018 a consultoria tributária menciona especificamente a resposta à consulta 17.781.2018 para frisar que a exceção à dispensa da aplicabilidade da substituição tributária prevista no parágrafo segundo acima transcrito é aplicável ao estabelecimento atacadista fecho aspas no caso de também ser fabricante como é o caso destes autos aplica-se o inciso 4 do artigo 264 conforme certo já transcri quanto à resposta à consulta 10.51.2008 temos que esta não foi expressa em afirmar qual hipótese do artigo 264 seria aplicável nem qual parágrafo seria aplicável apenas sugere que se solicite declaração do adquirente para qual finalidade utilizará o produto ademais mencionou a integração o consumo e processo de industrialização que não é objeto destes autos eu também transcrivo adicionalmente ressaltamos que essa resposta é do ano de 2008 ano em que várias hipóteses de substituição tributária foram instituídas decorridos 10 anos o entendimento da consultoria tributária consolidou-se no sentido de que quando o estabelecimento é fabricante que recebe mercadorias sujeitas a ST de outro fabricante aplica-se o artigo 264 4 do Enrique Miss 2000 exatamente o caso dos autos diante do exposto pelo não provimento do recurso ordinário com a manutenção da decisão recorrida e da exigência fiscal contida nos itens 1, 2 e 3 do AI eu vou apenas colar deu uma confusão aqui vou ter que gravar o voto de novo é rápido acontece representação parabenizo pela manifestação apareceu aqui doutor Rubens a desistência do seu pedido de preferência pois é deixa eu deixa eu fazer direito aqui eu achei que eu teria que desistir mas enfim mas o seu voto mas o seu voto não está ele está o original sem o complemento doutor Isabel apesar de ter sido concedida a manifestação da representação não está constando aqui para mim porque eu acho que o doutor Rubens ainda não já estou arrumando aqui eu acho que ele vai ter que habilitar editar o voto eu vou ter que confirmar para depois o seu a sua preferência aparecer parece que é nessa sequência eu tenho que fazer a Ementa escrever ela de novo mas eu não vou escrever tudo de novo vou fazer um resuminho aqui bem bem resumido é interessante que às vezes a gente não consegue copiar a Ementa às vezes o sistema não permite bom então ok voto registrado acho que agora vai ah tá porque eu tinha desistido do voto de preferência que eu achei que eu teria que fazer isso na hora que eu fiz isso sumiu o meu voto voltou tudo ao que estava antes mas agora acho que está certo então agora é sim deixa eu ver vou abrir aqui o voto é sim atualizou o seu voto agora o o pedido de manifestação da representação consta aqui como em andamento deixa eu ver agora concluída mas não aparece para a gente eu vou encerrar o debate aparece sim aparece sim B B precisão ok de antisposição ok perfeito bom registrados os votos e a manifestação da representação doutor Bruno senhora presidente rapidinho acho que a matéria bem complexa os votos são excelentes e a doutora Selene também mas apenas para trazer o posicionamento o voto de infração ele parte de uma premissa de que a autuada estaria desenvolvendo simplesmente atividade de fabricação e e isso ele é demonstrado de forma contrária lá nos autos né tem declarações inclusive tem notas escais diferentes e isso é possível tanto é assim que a própria consulta tributária da Sebracê fornecedora da autuada prevê dessa forma né a possibilidade do mesmo cliente dela agir como fabricante ou como atacadista né eu olho as notas aqui dos autos e vejo que realmente isso acontece né então se eu pego a nota em folhas 1765 a Sebracê não destaca CMS porque a autuada atuará como fabricante e na nota de folhas 1767 tem o destaque de ST que vai atuar como atacadista né então eu concordo com as premissas da doutora eu acho que inclusive nesse caso a consulta tributária específica para a Sebracê é uma norma individual daquelas operações ela é de aplicação cogente né ela não foi revogada pode ter mudado o posicionamento da consultoria tributária mas para aquelas operações envolvendo a Sebracê além de ser uma norma individual é cogente concordo também em relação às normas gerais né que tem que ter essa separação é nítido e é íncito do próprio instituto da da subição tributária e mais do que isso né nessas operações aqui em que houve o destaque de CMSST da Sebracê a exemplo das folhas 1767 exigida a autuada o recolhimento de CMSST novamente geraria uma dupla incidência de CMSST né então o que eu acho que é totalmente incoerente se tem problema de estoque ou não de como aplica o ST no estoque ou não eu acho que nesse ponto eu não tenho prova do FIS que não é sequer a premissa do autoinfração a premissa do autoinfração é totalmente diferente pensar dessa forma seria alterar o critério jurídico do lançamento nesse momento o que pra mim é totalmente inviável nesse momento então com todas as vênias a representação fiscal é o excelente voto doutor Rubens a quem eu aprendo há muito tempo eu vou acompanhar a senhora presidente no voto no sentido de dar parcial aprovimento para cancelar os itens 1 a 3 Obrigada doutor Bruno pelas considerações doutor Odilo Convivo com esse problema porque na consultoria tributária é o que a gente faz e uma coisa importante que eu estou verificando aqui é o artigo 29 diz que na é principal você pode ser fabricante atacadista mas qual seria o que na é principal então aqui no relatório circunstanciado as folhas 13 diz o contribuinte tem como atividade principal a fabricação de vidros planos e de segurança e de segurança e esquinar e tal em visita ao seu endereço confirmamos essa informação vocês têm fotografia seria interessante nessa condição por imposição do artigo 3133Y é colocado na condição de sujeito passivo substituto tributário então um exemplo aí interpretando norma geral e abstrata uma indústria de perfume ela fabrica perfume mas e se ela comprar perfume pronto para revender não interessa é irrelevante ela fabrica perfume mas eu vou comprar perfume pronto para revender qual que não é principal fabricação de perfume se você é fabricação de perfume o teu que não é principal e você está comprando perfume para revender afasta a aplicação da substituição tributária afasta a aplicação da substituição tributária vem como vem como regime normal você faria o crédito e você aplica a substituição tributária quando você for vender então não é possível você ser substituto e substituído o principal é qual é o KNAE o KNAE principal fabricação de perfume no caso aqui fabricação de vidras se você tem como KNAE principal a fabricação de vidras isso atrai o regime normal da tributação é uma isso independente desse alto de infração isso seria uma interpretação interpretação das regras de substituição tributária facilitar a substituição tributária então não se aplica a substituição tributária quando a pessoa é fabricante da mesma mercadoria isso está bem claro aqui no pelo menos para mim no relatório circunstanciado que o artigo 29 diz o KNAE é a atividade principal fabricação de vidras mas eu tenho o KNAE também de vendedor na minha opinião prevalece o KNAE principal fabricação de vidras então em resumo eu acompanho o doutor Rubens e ainda que essa consulta de 2008 seja aplicável para mim não é relevante tem prova de que ele pagou ou a SEBRAS pagou acho que não Silene essas consultas que vocês estão falando Silene essas consultas que vocês estão falando é específica do contribuinte não se um contribuinte não se um contribuinte tem uma consulta tributária dele ela só vale para ele e se houver mudança de entendimento ele tem que ser notificado que houve uma mudança de entendimento agora a consulta vale para quem pergunta então doutor Rubens a consulta vale para quem pergunta então você está dizendo se houve recolhimento mas essa esse fornecedor ele provou que ele tem uma consulta em nome dele e ele age de acordo com a consulta em nome dele doutor só um minutinho com relação ao que o doutor Odilo falou eu assim eu entendo assim quando há uma resposta à consulta que a fazenda pública expõe a interpretação de uma norma eu acho que isso a gente considera porque poxa a norma ela é interpretada uma consulta que interpreta uma norma ela tem um valor eu acho que não se distringe apenas ao consulente porque a menos que ela fala dizendo que aquele contribuinte deve ou pode naquela situação específica dele fazer uma coisa mas quando é uma interpretação geral de norma eu acato mesmo que a consulta não seja específica daquele contribuinte mas nessas consultas que vieram aqui não há nenhuma que diz que se aplica a substituição tributária entre substitutos ela só diz que aplica-se a substituição tributária quando o adquirente fabricante vai revender não está dizendo que aquele fabricante fabrica esse produto está dizendo que ele vai pegar esse produto e vai usar como insumo para fazer um outro produto então não tem nenhuma consulta falando que aplica-se substituição tributária entre substitutos e nem nenhuma consulta fala que um substituto é inferência isso nenhuma consulta fala que o substituto essa empresa aqui ela é substituta às vezes e às vezes não é dependendo do que ela vai fazer com o produto se tivesse essa consulta eu me eu varia mas não tem a consulta está dizendo só de substituto para uma indústria e não substituto para substituto a indústria lá pode ser o substituto ou não e isso muda tudo e essa resposta que eu trouxe ela fala justamente que não se aplica 17781 é isso então é tudo é uma questão de interpretação mesmo mas de toda sorte doutor Odilo obrigado pela pela manifestação acho que o doutor não está levantando deixa eu só fazer um esclarecimento a resposta consulta do doutor Odilo perguntou a da Sebracê que é justamente a fornecedora lá da autuada só para esclarecer aqui senhor presidente para não parecer contraditório no posicionamento a resposta consulta 1051 de 2008 que é da própria Sebracê ela é aplicada para fabricantes destinatários da mercadoria que sejam fabricantes do mesmo produto porque se não for fabricante do mesmo produto se quer entra no rol do artigo 264 que ele fala assim 264 inciso 4 salvo disposto ao contrário não se incluindo a sujeição passiva por substituição subordinando-se as normas comuns da legislação a saída promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto de mercadoria destinada a inciso 4 outro estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva por substituição em relação a mesma mercadoria ou a mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição então por óbvio ele fabrica também vidro na resposta trazida aqui da CBRC mas isso não está escrito lá é uma inferência né não mas porque se não fosse isso não teria a aplicação do 264 que é o item 8 da consulta exatamente o item 8 da consulta que é a premissa porém em caso de venda da estabelecimento industrial o recolhimento de CMS deverá ocorrer na forma usual como determina o 264 e o 264 faz menção ao mesmo produto né então ao fazer menção ao mesmo produto daí ele fala enquanto fabricante aplica ST enquanto atacadista não aplica ST aliás Bruno não vi a consulta e em nenhum momento está escrito ali que esse chantal é substituto seria até um absurdo mas na minha interpretação sim tá certo não é uma interpretação ela é aberta mas isso não está escrito na consulta que o legislador é substituto então por esses fundamentos e por entender que a consulta é vinculativa a SEBRAC e as as ações que ela realiza e sendo a SEBRAC a fornecedora da autuada aqui que eu justifico o meu posicionamento de vinculação a essa consulta como norma corrigente aí da própria Secretaria da Fazão seria esse conhecimento senhor presidente perfeito doutor Bruno bom de toda sorte imagino que esse esse processo certamente deve subir para a superior que eu imagino que teremos aí algum uma outra um entendimento aí externado pela Câmara Superior e que vai ser muito interessante até para para guiar aí os próximos julgamentos enfim mas minha interpretação aí aliada o que o doutor Bruno trouxe me parece que é pelo provimento parcial do recurso ordinário mesmo bom senhores eu acho que uma vez que já estão registrados aí todos os posicionamentos eu posso encerrar debates sim deixa eu ver se está tudo registrado aqui conhecido não provido conhecido parcialmente provido representação está aqui todo mundo aqui ok verificando o call inicia iniciando a votação muito bem não há questão antecedente conhecido integralmente parcialmente provido muito bem então o processo 41-25-807 o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido encerrar o julgamento encerramos muito bem encerrar a sessão muito bem bom senhores então eu dou por encerrada a sessão agradeço o trabalho e a dedicação de todos dou por encerrada a sessão de julgamento da décima câmara do dia 20 de maio de 2022 vou pedir para o Jair o som encerrar a gravação muito obrigado a todos obrigado bom para o Tchau para o Tchau para o61 A CIDADE NO BRASIL